Olha só, o governador do estado, assim como nós trouxemos o início do programa na capa do Jornal Meio Norte, está desde ontem, segunda-feira, dia 20, aliás, é ontem mesmo, dia 20, em Bruxelas, na Bélgica, participando da Semana Europeia de Hidrogênio Verde, o maior evento global que reúne investidores e governos para debater a produção e a transição energética. O Piauí marcou presença com um stand destacando as capacidades de produção do promissor combustível do futuro. Na cerimônia de abertura da Semana Europeia de Hidrogênio Verde, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, proferiu um discurso apresentando as potencialidades do estado. Em seguida, o evento sobre o Piauí teve início, proporcionando uma visão mais aprofundada sobre os avanços e conquistas atuais do estado nessa iniciativa crucial. Vamos acompanhar o que disse o governador do estado participando desse evento, que, inclusive, esse potencial de investimento é um projeto de mais de 100 bilhões de reais para o estado do Piauí, colocando o Piauí em uma dianteira, estando à frente de muitos estados do Brasil e colocando o Brasil também na frente de outros países, quando o assunto é energia renovável, energia solar, energia eólica, para a produção desse combustível do futuro, o hidrogênio verde, que agride bem menos a natureza, e sendo destaque também pela, no caso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Vamos acompanhar o que disse o governador do estado, Rafael Fonteles. O que disse o governador do estado participando do Piauí, eu vou narrar para vocês todo o vídeo desse pronunciamento. Coloca do início para mim. Vamos ver aqui. Olha só. É uma grande honra e um prazer estar reunido com vocês. A presidente, Ursula von der Leyen, falando sobre o projeto Green, uma tremenda iniciativa liderada por Beth Beiburck, continuou o vídeo, vamos ver, para a produção de hidrogênio verde em nosso estado, que se tornará o maior projeto de hidrogênio verde do mundo. Olha só o que disse o governador do estado. Como governador do Piauí, quero apresentar a vocês o potencial que o Piauí pode trazer para o hidrogênio verde. O estado do Piauí possui um vasto potencial de energias renováveis, compreendendo principalmente a energia eólica e, predominantemente, a solar. O Piauí oferece as melhores condições solares na América do Sul e condições muito boas de vento e que já tornou nossa rede elétrica 100% verde. Atualmente, temos uma carteira de projetos autorizada de 37 gigas em parques eólicos e solares em terra, que será ampliado para uma capacidade numérica de dois dígitos de 2040 em diante. Esses recursos e a abundância da eletricidade verde e água doce serão utilizadas pelo nosso projeto pioneiro Green Energy Park Piauí. Junto com o parceiro estratégico Solatio, o maior desenvolvedor de parques solares do Brasil. Continua o discurso do governador do estado. O Green Energy Park iniciará o desenvolvimento de um parque eletrolisador de 10,7 gigawatts. Na zona econômica especial de Parnaíba. Olha só, ele já situa ali a região norte como sendo local, produzindo 2,3 milhões de toneladas de hidrogênio verde. Tá bom, esse é um trecho do discurso do governador do estado, Rafael Fonteles. Quem nos assiste agora pela televisão, como o discurso foi proferido em inglês, nós fizemos aqui simultaneamente a tradução para você que nos acompanha pelo rádio. Nós temos também a fala, né, o destaque da fala da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falando sobre esse potencial do Piauí e sobre esse projeto ambicioso. Vamos acompanhar. Eu também vou fazer a narração, já que ela falou em inglês. Vamos acompanhar aí esse trecho. Olha só, junto ao presidente do Lula, estamos anunciando o apoio da União Europeia para construir um dos maiores projetos de hidrogênio do mundo. Segue então o uso. O estado brasileiro do Piauí faz parte de uma estratégia de investimento global de 2 bilhões de euros na cadeia econômica do hidrogênio no Brasil. Esse novo parque de energia verde será produtor de 10 gigawatts de hidrogênio e amônia-língua que serão enviados para a ilha de Kark, na Croácia. De lá, o hidrogênio piauiense será distribuído para servir como combustível para indústrias offshores, offstakes no sudeste da Europa. E em paralelo, esse projeto criará empregos locais e cadeias de valor no Brasil. Está aí o trecho desse vídeo, então. Só para explicar para quem nos acompanha pelo rádio. Nós estávamos aqui, simultaneamente, fazendo a tradução, já que esses pronunciamentos foram em inglês, sem dúvida, um investimento na casa de 100 bilhões de reais, importantíssimo para o nosso estado. Como diz o nosso próprio hino, nós somos filhos do sol do Equador. Nós temos um potencial de gerar energia solar e energia eólica como pouquíssimos locais do mundo. Esse potencial precisa ser explorado. O governador do estado, Rafael Fonteles, então, também buscando esses investimentos, que esses investimentos coloquem o Piauí como pioneiro na produção dessas energias renováveis. E também deste combustível do futuro, que é o hidrogênio verde, que agride bem, bem menos o meio ambiente, e que mais empregos, e que a nossa economia evolua. É o que nós esperamos para o futuro, para o Piauí.